Vou botar aos pouquinhos, Pereleca Furou o motor, vazando óleo E aí, remenda aí? Reboco Reboco, meu amigo Que nem casa de barro, pera aí E aí, Pereleca, vai aguentar ou não? Rapaz, é o jeito de aguentar Não tem outro jeito, né? É Não quer reboco na casa desse menino Só um pouquinho mesmo lá no coiso Que na hora cai aí, vai cair E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí